Vou acionar a Camila Rodrigues que volta a falar comigo aqui, trazendo a informação de três homens que morreram em confronto com policiais militares de Goiás. Olha, material, né? Armas e materiais apreendidos aí com essas pessoas. Onde foi isso, Camila? Oi, Oluares. Pois é, Oluares. Com eles foram apreendidos cinco armas, além de vários materiais. Qual que é a suspeita das equipes do Comando de Operações de Divisas? Que eles fazem parte de uma associação criminosa especializada em arrombar, furtar e roubar fazendas. Toquei com o capitão Bruno Alves, que vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre essa ocorrência. Eles furaram o bloqueio de vocês, né? Onde aconteceu isso? Foi na Geo 139? Qual que era o município? Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde, Oluares. Boa tarde a todos que nos assistem. Exato. Como você mencionou, cumprindo as diretrizes do Comando de Operações de Divisas, né? Que é de combater o tráfico de drogas, tráfico de armas e localizar foragens da justiça. Nós realizamos um bloqueio na Geo 139, que liga a cidade de Vianópolis a São Miguel do Passa 4. E durante esse bloqueio a gente avistou esse veículo em nossa direção. Nós demos ordem de parada para que eles encostassem o veículo. Porém, o condutor ignorou e avançou com o veículo sobre a equipe, né? Então nós entramos na viatura, fomos atrás e rolou um acompanhamento aí por alguns quilômetros. Mais à frente, eles fizeram a conversão e entraram numa vegetação de fazenda, né? Numa fazenda chamada Santa Rita. E lá eles tentaram abandonar o veículo. Então a gente aproximou, teve a troca de tiro. Os três foram alvejados, foram socorridos até o hospital de Vianópolis, porém foram óbitos. Agora com eles foram encontradas várias armas ali, armas que eles estavam carregando. E cada um também, tinha uma arma ali com eles? É, com eles, né? Após eles terem cessado o disparo contra nós, nós o desarmamos. Cada um estava portando um revólver calibre 38. E dentro do veículo a gente localizou ainda uma espingarda calibre 12, que é uma de 12 calibre. Localizamos também uma espingarda calibre 28, uma granada de fabricação caseira. Além de apetrechos como corda, luvas, balaclava, alicate, corta-fio, né? Como você mencionou, todo um indicativo que eles poderiam, né? Se está planejando roubam alguma fazenda. Agora não dá pra saber ainda quem são essas pessoas. Eles não estavam com documentos, né? Não, nenhum possuíam documentos. Vale mencionar que o veículo, posteriormente, foi feito em identificação veicular. Foi constatado que ele foi furtado na região de Novo Gama, no entorno do Distrito Federal, no último dia 4 de dezembro. Agora essa identificação fica a cargo da Polícia Civil? Positivo, né? Agora fica a cargo da Polícia Civil e da Polícia Judiciária. Inclusive pra saber, né, Olores, se eles tinham outras passagens pela polícia. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Volto aí com você no estúdio. Obrigado. Agora, Camila, me fala, tem uma espinga, uma arma de longo, de cano longo ali. É uma forma de disfarçar que eles usam aquela, tipo personalizado, uma estamparia ali. É uma forma de disfarçar ali a visualização? O Olores está falando que ali no meio dessas armas apreendidas tinha uma com umas características personalizadas, uma estampa diferente, uma arma de cano longo. É uma forma deles despistarem ali, qualquer tipo de abordagem? O que significa isso pra vocês? É, as armas nós verificamos, né, elas estavam com a numeração suprimida, né? Porém, isso é uma forma de customizar algum armamento, né? Provavelmente essa arma era furtada, foi furtada de algum caque ou de alguém. Mas é uma forma que eles usam só pra customizar o armamento. Pode ter sido customizado por eles ou a pessoa que já tinha esse caque ter customizado essa arma? Exatamente. Muito obrigada novamente pela sua participação, Olores. Obrigado, parabéns ao pessoal do COD, né? Ou seja, a pessoa tem escolha, né? Ou entra ou não no mundo do crime. Entrou, sabe as consequências que tem, infelizmente, né?